Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma benção. Pare com isso, coloque um ponto final nessa situação. Se você não colocar, quando os anos passarem e você chegar a uma determinada idade, você vai olhar para trás e observar, por que eu não fiz isso lá atrás? Por que eu não tomei essa decisão lá atrás? Por que eu não fui mais incisivo, mais contundente? Por que eu não tive uma postura elevada em relação a isso? De que? De parar, de não permitir, de deixar que as pessoas escolham por você. Quando você vai parar, quando você vai pôr um fim nisso, deixe, não permita que as pessoas continuem escolhendo por você. A gente passa a vida toda assim. Tudo que você faz nessa vida foi porque outra pessoa escolheu. Observe bem, desse pouco espaço de tempo que você tem aqui na Terra, de tudo que você, os caminhos que você percorreu, as trajetórias que você seguiu, as escolhas que você fez, foram puras, ou seja, foi você mesmo quem escolheu, foi você mesmo quem quis ou foi outros que o fizeram. Ou seja, familiar, a mídia, as programações televisíveis, seja de séries, filmes. Veja se foi você mesmo quem escolheu. Por exemplo, eu vou seguir determinada profissão porque essa vai me proporcionar isso. Não é porque você quis, você foi escolher por você. Não, eu vou me alimentar com determinado alimento porque você mesmo acredita naquilo, você confia naquilo mesmo, porque você está sendo induzido àquilo. São alguns exemplos que eu estou colocando aqui para que possamos refletir. Ah, eu sigo esse tradicionalismo desde os meus pais. Mas você nunca parou para pensar se verdadeiramente é isso, se é verdade, se tem, de certa forma, um fundo de veracidade. Fica aí, levando a vida, porque os outros vão escolhendo por você. Pare, reflita. Cristo nos chamou para a liberdade, para você pensar por si só, seguir o teu destino, ouvir a você mesmo. Quantos momentos você passou, parou para ouvir a si mesmo? Sim, o que pulsa lá dentro de você. Começar a se escutar e deixar de escutar o lado externo. Porque se for você se deixar levar para o lado externo, eles vão só trazer situações para te modular, te manobrar para os seus próprios interesses. Porque todos nós temos interesse, todos nós. Agora, o seguinte, qual que vai se sobrepor? É o seu ou são de outros sobre você? Do sistema, principalmente o sistema mudando. Eita, esse dá pressão diária para você optar, para você se dirigir em seguir os passos conforme ele coordena. E a grande massa segue o sistema do mundo. Porque ainda não abriu o entendimento para isso. E aqueles que, de certa forma, se libertaram disso, recebem algumas nomenclaturas ainda não tão agradáveis. Por quê? Para, de certa forma, inibir os outros, para que os outros também não possam pensar por si só. Não! Você tem que pensar conforme eu quero que você pense. E as pessoas são assim, levadas, conduzidas. Aí, Cristo te chamou para a liberdade. Já nos diz o escritor em João 8, verso 32. Se pôs, não, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo no capítulo 8 de João, agora, verso 36. Se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre para escolher. Seja livre para se conduzir neste mundo. E a liberdade está em Cristo. Ele é a verdade que você encontra. E ao encontrar essa verdade, você começa a abrir seu entendimento e começa a compreender, a entender o real sentido da sua vida e os propósitos para ela. Você está aqui neste mundo para um propósito. Você já descobriu qual é? Você já descobriu qual é? Você já conseguiu desvendar isso? Busque em Deus. Se aproxime do Senhor. Faça que a palavra reflita em você. E ao refletir em você, vai refletir o que você está. Está internamente dentro de você e o propósito do seu viver. Como? Lendo a palavra, meditando na palavra, mergulhando na palavra, se aprofundando na palavra. Deus te abençoe. refleta, refleta, reflexão, ponderação, para uma nova condução. Por isso Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17. Porque se alguém está em Cristo, nova, olha tudo novo. Nova criatura é. As coisas feras já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você tem uma nova visão, uma nova perspectiva, um novo olhar. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Renovador, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. E vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2023. Lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te.